Olá seja bem-vindo nessa aula aqui que a gente vai falar a gente vai falar do nosso primeiro monitoramento vamos acessar o nosso servidor os abix vamos inserir a nossa senha e o nosso usuário qual é o primeiro passo no menu do seu lado esquerdo em configuração host vamos criar o nosso host temos aqui os abix service sendo monitorado e o nosso abix proxy que a gente fez uma aula anterior então a gente precisa o que precisa acessar o servidor e pegar algumas informações no nosso caso aqui o nome do servidor vamos aqui em criar host colocar o nome do servidor o grupo vou colocar host windows server a parte dos grupos é importante você criar seguindo uma lógica do monitoramento nesse caso coloquei host windows servers a interface via agente e colocar o ip 192 1.8154 confirmando 56 e a descrição é importante você sempre está descrevendo aí o que cada servidor é servidor windows que hospeda o serviço do 36x vamos associar o monitoramento pelo proxy então temos um proxy aqui que está dentro da nossa rede esse próximo poderá estar dentro da sua rede ou fora da sua rede ou num cliente numa rede remota e afim parte do template vamos usar um template padrão windows ele vai listá-lo aqui pra gente nesse caso aqui windows por agente então a configuração é essa bem simples host nome do criar um grupo ou associar a um grupo colocar o ip do agente vai ser utilizado no caso o ip do servidor e colocar uma descrição associou ao proxy clique em adicionar como eu costumo trabalhar eu venho em monitoramento dados recentes deixo a primeira guia em dados recentes selecionando aqui selecionando aqui o meu grupo de host a segunda eu gosto de deixar o host selecionando aqui o grupo host e gosto de ficar numa terceira guia no template propriamente dito então a criação do nosso host do nosso primeiro monitoramento já está pronta porém a gente está com uma certa urgência para coletar os dados então o que a gente vai fazer vai vir aqui em itens e vamos selecionar aqui todos os itens e vamos desassociar os itens que a gente não vai usar e no caso aqui você não consegue usar a leitura agora então o check now então vamos tirar o item independente e vamos dar um execute now então ele vai pegar todos esses itens vai mandar para os abix proxy ou para o host e vai trazer esses dados uma outra coisa também que a gente vai fazer na regra de descoberto e selecionar aqui os itens de descoberto que a gente pode fazer o mesmo procedimento execute now como esse item é um item dependente ele não consegue executar agora tem que guardar o dado master para poder criar aqui as informações execute now ok então aqui no nosso host a gente pode visualizar que ele ainda está aguardando informações então quando ele se comunicar com nossos abix proxy e o proxy vai mandar essa informação para o server informando que a comunicação está funcionando ele vai ficar verde então quando a gente está como a gente está com pressa né vamos lá no servidor vamos aqui dar um zabix proxy menos r maiúsculo config cache reload então com isso ele vai pegar as informações e já vai mandar para o zabix server e com isso a gente já vê a comunicação funcionando a gente pode voltar lá em dados recentes e a gente vai começar a ver que ele já está trazendo alguns dados aqui na segunda guia no host a gente pode ver aqui que temos 32 itens então quando a descoberta ela ser executada essa informação vai mudar vamos lá no nosso zabix de novo no caso no proxy e novamente aqui hello e cache vamos para 41 itens ele ainda está trazendo essas informações então qual é a ideia aqui galera a ideia aqui é a gente usar o template padrão eu desativei os serviços do 3cx e com isso a gente vai receber aqui os alertas informando que o serviço está parado entre outros serviços só guardar ele trazer os dados aí vamos lá no nosso segunda guia os itens vamos visualizar se tem algum item que não está sendo monitorado ou não suportado não temos nenhum a princípio e mesma coisa na regra de descoberta então a princípio os nossos dados o nosso procedimento executado está funcionando perfeitamente voltando lá no proxy hello e cache novamente e vamos aguardar os dados serem apresentados beleza vamos dar uma atualizada aqui então fomos para 124 itens então já estamos pegando aqui os dados dos discos já criou os itens placa de rede e temos aqui os serviços esses serviços estão parados então é tendência a gente receber um alerta sobre eles para visualizar os alertas pode vir aqui monitoramento dashboard então todos os alertas vão estar apresentando alguma informação aqui nesse caso ele está informando que esse serviço não está funcionando então temos aqui os serviços que eu tinha pontuado que eu parei que era o 3cx e a gente pode validar aqui que está tudo funcionando de acordo e corretamente ok galera então vimos aqui como criar o nosso host associá-lo ali associá-lo ali a um template associá-lo ao nosso zamix proxy e o nosso primeiro monitoramento básico já está acontecendo em cima do nosso template padrão então essa é uma forma de você criar aí o seu monitoramento e com isso vamos seguindo aí para uma próxima aula